Uh, 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 uh Até parece que tu é santinha Paga de santa, mas é safadinha Te pega o pé, meu mano, pelo toque Mete junto, vai descer na puta O seu de debu-fim, só no santadinho Você descendo bem no talentinho Vamos transar, por que faz? O meu paga, pau, né mano? Esse é o pelito O cara que mais história busca é o livro é Sete O cara que mais historias%, sexo, 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 sexo Sem parar Eu sou desviado em sexo, não pode fazer assim Mente o sol que é fode, fode, gosta essa peroca em mim Eu sou desviado em sexo, não pode fazer assim Entirei o sol que é fode, fode, gosta essa peroca em mim Joga a venceta pro chefe, vem na pedinha pros cria Caralho, caralho, vem com vencilha de pica Caralho, caralho, vem com vencilha de pica Pernovinha já tá vindo e nós já vistou de longe Vem, vem no sexy hot, vem, vem no sexy hot Seu tá gostoso na pica, tu ganha leitada forte Vem, vem no sexy hot, vem, vem no sexy hot Caralho Samir Meu pau pra cima na sua boca Two Joga Jota To de pau duro Não se cansa agora Só tô começando Two Joga Jota To de pau duro Tu quer deixar ela maluca, maluca, maluca Trilogo do YouTube E chamo do céu Eu volto de quatro e chamo do céu Tu vai soltar na teta, tu vai asgar na teta, tu vai asgar na teta Soca xereca dela, rasga xereca dela Rasga xereca dela Checa, 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 checa Soca xereca, checa, 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 checa Soca xereca Aí eu viro, a minha santa que vai dar um bumbum Se não assim você machuca, aí, 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 aí Aí eu viro, vem passar, não passa, a gente venha no cacete Vem passar, não passa, a gente venha no cacete Vem de pé, vem de pé, vem de pé, vem de pé Vem de pé, 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 vem de Eu te avistou, é pra um amigo, é piru Eu não quero saber, eu não quero saber de porra nenhuma Eu não quero saber, eu não quero saber de porra nenhuma Aí eu falo assim pra ela É todo puto, é todo puto, é todo puto, é todo puto, é todo puto Aí eu falo assim pra ela Depois é que tá tocando, vem pra cima de tudinho Maria, Maria, Maria Bic Fininho Maria, Maria, Maria Bic Fininho Veja a garrafa, vim que joga jogando, busca tá jogando Puxaca jogando, puxaca jogando, puxaca jogando, puxaca jogando Você tá bem querendo ser feliz, bola bem querendo ser feliz Deus fuder com o nosso borde, é o peito sempre quis Já bola bem querendo ser feliz, você tá bem querendo ser feliz Deus fuder com o nosso borde, é o peito sempre quis As novinha, quer transar sem parar As novinha, quer transar sem parar Tira, bota, tira, bota Deixa minha piroca entrar Tu senta com a xereca que eu te faço gostei Vai gozar, vai gozar, vai gozar só no dedinho Esfega, aquece a tia, caba, piroca, guriquim Ei caralho, porra, é assim, porra É assim caralho Vai aquecendo, vem aquecendo, vai aquecendo É o pick de novo, vai! Que essen, queenciendo, 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 queenciano, queciendo, queciendo, queenciendo E aí, meu mano Pelitor Vick! Mete Jago! Filha da puta! no convivo que malou Betão, Betão, vai na linha Então vai no guia, vem que vai, vem colando pau na jota Vem que vem que vem, vem caixeta na piroca Vem que vem que vai, vem colando pau na jota Vem que vem que vem, vem caixeta na piroca Vai flexiona na jota, do cima da minha pipa o tolo da dora Vai flexiona na jota, do dia 2 a 2 vai jogar na jota Hoje é dia de cachorrada, noite vai safar Hoje é dia de cachorrada, noite vai safar Tu botou no cu, o outro na buceta Tu botou no cu, o outro na buceta Bota tudo, bota tudo, até o fundo E porra dela de porra E porra dela de porra Eu não quero sai Vem, 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 vem Estou na minha mão treinando louco no youtube Macra de toda música na internet Estou na cozinha Estou na cozinha Tic, 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 t wassey costenta ponto, out de cacauçada a sucessagem tudo é cor, uma gorilla uma massagem meu papo raso nela e ela sentiu a vontade gostaria de favela, muito postado nessa vibe wassey costenta, ela também gosta se fuma, mata uma e a mais na frente dos outros vai ser pra com ele wassey costenta, ela também gosta se fuma, mata uma e a mais na frente dos outros vai ser pra com ele wassey costenta muito, wassey costa um cara que o mais Você gosta de uma mulher, e eu não sarto essa garra Você gosta de uma bota pica, mas nada é demais Você gosta de uns corpos suados, se passando de prazer Você gosta de ficar tranquila que eu sei de um antigo ver Você gosta de ficar tranquila que eu sei de um antigo ver Você gosta de pra tu ver, você gosta de pra tu ver Se ficar de quatro é quatro horas de pau dentro Taco latente, não tiro de dentro, não taco latente, não tiro de dentro Taco latente, não tiro de dentro, não taco latente, não tiro de dentro Poderam aqui da tropa, Você ter acabado de gozar, mas sua xerequinha Não deixa minha piroca amolecer Tudo bem sei que tá nofinha Pepeca lisinha, muito cheirosinha Pronta pra fuder E também sei que é nossa foda Vai entrar pra história que é sua vida Dá por te acolher E quando tu me vê na pista Se eu der duas piscadinhas Tu já pode ter certeza que eu quero te comer Ponto fala mal, ponto paga a pau, meu velho Desce, desce, xerequinha Sobe, xerequinha Pai que a xerequinha Pai que a xerequinha Pai que a xerequinha Desce, desce, camadinha Sobe, minha novinha Pai que a xerequinha Pai que a xerequinha Pai que a xerequinha Desce, desce, xerequinha Sobe, xerequinha Pai que a 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 xerequinha Amém.